Assim, nesse período de dois a três meses, nós conseguimos completar todos os documentos necessários aqui em Portugal. Mas a vida em Portugal ou em qualquer outro lugar não é feita só de passeios, de visitar lugares históricos, etc. A vida segue. E em junho eu passei a ter dores abdominais, eu não sabia se era um problema renal ou até mesmo uma hérnia, que é um quadro que eu já tive no passado. Então fomos até um centro de saúde, marcamos uma consulta para o período da tarde, a médica atendeu e já recomendou alguns exames, pois ela identificou uma provável hérnia inguinal. Então ela marcou exames hemograma e ultrassom. Esses exames foram feitos em laboratórios particulares com todos os custos cobertos pelo SNS. O interessante é que esses exames já ficam disponíveis no próprio aplicativo do SNS, então é fácil a consulta.